O que fazer se alguém que estiver perto de você começar a passar mal? Ou tiver um infarto, uma convulsão ou mesmo um AVC? O Fantástico convidou um grupo de pessoas comuns que não tem qualquer treinamento em primeiros socorros para receber uma aula sobre o assunto. O Alexandre é ator e vai simular para a gente as situações de emergência. O nosso grupo de especialistas vai mostrar para a gente o que fazer nessas situações. A cada minuto de retardo do atendimento, você perde 10% de chances de salvar essa vida. Infarto com parada cardíaca. Ele começa a dirigir a sua mão ao peito, uma dor clássica no lado esquerdo. Nessa hora é preciso checar a pulsação. Eu venho com dois dedos no meio do pescoço, dois centímetros a três e checo o pulso. Aqui eu estou sentindo. Ele tem pulso. Ele começou a ter dor outra vez, uma dor muito forte e agora ele parou de respirar e parou de se movimentar. Se ocorrer uma parada cardíaca, deve-se fazer uma compressão do tórax. O socorrista mostra o ponto exato. As compressões devem ser feitas de forma contínua até que retorne a pulsação da vítima. Ele vai mantendo um fluxo sanguíneo cerebral, um fluxo constante, para evitar uma lesão cerebral. E atenção, segundo as recomendações mais recentes, a respiração boca a boca só deve ser feita por especialistas em socorro e não por leigos. A pessoa fica com suor, falta de ar, muita falta de ar e tontura. Um formigamento. Nesse formigamento, ele procura algum local para apoio, mas não consegue. Imediatamente ele vai caindo. Por que você não colocou a mão no paciente? A primeira reação que eu teria é receio. Muito bem, não é para ter esse receio. Você tem uma pessoa, um ser humano que precisa da sua ajuda. Aproxime-se do paciente. Imediatamente você vai tentar verificar se ele está consciente. E no caso de uma convulsão? O que ele está tendo? Tentar parar ou fazer? Convulsão. A crise pode durar segundos ou minutos. O mais importante é evitar que a pessoa bata a cabeça no chão. Para isso, é preciso usar um apoio, como um pano ou uma blusa. Quando a convulsão parar, a cabeça deve ser colocada de lado. Para que ele respire melhor. O ator agora simula um desmaio. Utilizar álcool, vinagre, passar nos pulsos da pessoa quando ela está em desmaio, isso deve ser feito? Não. Esse álcool, quando ele é inalado, é um sinal de agressão para o sistema nervoso central. Tapas e chacoalhões também não são recomendados. O importante é checar se a pessoa está respirando e com pulsação normal. Se estiver tudo bem... Agora dá porque é uma situação transitória. Se a saliva, por exemplo, estiver atrapalhando a respiração, é preciso manter o pescoço esticado, liberando a circulação de ar. Os primeiros socorros são fundamentais para evitar sequelas mais graves. Uma dica essencial. Antes de qualquer coisa, chame o serviço de emergência. Ligue imediatamente para os telefones 190, 192 ou 193 em todo o Brasil.